E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ô Maurício Maurício Bom dia Bom dia Ele não tava anunciado isso Tava que era segunda-feira Tá certo ou não tava na segunda-feira? Sim, sim, mas foi Anteciparam Nós estamos aqui orientando Estamos aqui orientando Não estamos ordenando Sabe como é que é? Eu moro aqui um ano Aqui anunciavam aqui e eu não vinha na praia É simples É orientação Não é culpa de vocês, mas os caras não podem Fazer o que eles querem com o povo Sim, eu entendo o senhor Amanhã não pode de novo Não pode ser assim Verdade, verdade Obrigado É verdade Tem que tomar cuidado A doença tá aí Como é que é? A doença tá aí Eu entendi Eu tô, faz um ano que eu tô aqui Quatro meses que eu tô na minha casa Nem meu filho vem aqui Vem falar pra mim como é que tem que me cuidar Eu me cuido pra caramba Uso de máscara Então uso de máscara Obedecer o decreto Bom cuidado Tem que tomar cuidado Você tá aqui E aí Ah Ah Obrigado.